Então quando vê uma pessoa como o Guilherme, cara, ele sai correndo. Eu sou um cara que trabalha no mercado financeiro, ele já não me traz se partir por isso. Eu sou um cara evangélico. Até rolou algumas críticas, cara, como a gente vai colocar um político pra dar aula pra gente? Mano, o que esse cara tem a falar sobre cidades, o que ele tem a falar sobre São Paulo? Ele chegou e ele já apresentou o roteiro do semestre. Ele atendia todo mundo, ele conversava com todo mundo. Cara, é um professor. As pessoas tinham muito aquela ideia bastante folclorizada dele, sabe? De que ele é o cara que invade propriedade, é o cara que invade terra, é o cara que tá na rua gritando. E esse jeito dele de lidar com a sala de aula, eu acho que isso naturalmente já deu uma desarmada inicial em todo mundo. E não era a pessoa extremista que a gente tava esperando. Justamente porque como teve conversa, como teve diálogo, como teve debate, a gente viu que é alguém que consegue ouvir o contraditório. Porque nessas discussões, claro que tinha uma pancada de coisas que a gente pode ter dito, argumentado ou tal, que ele não concordasse. Mas em nenhum momento a gente recebeu uma ordem do professor, tipo, não, não é assim. Não, ele elaborava tudo. Ele realmente conhece números da cidade, ele realmente conhece os problemas da cidade, repercussões sociais que isso traz. Porque ele nunca era o problema só em si, era como o problema refletia na vida comum do povo da cidade. Então ele trazia, por exemplo, um case de Paris, que tinha já enfrentado esse problema de segurança pública, como a Cracolândia. Eu achava que ele não era familiarizado com a presença importante dos pentecostais nas favelas. Isso foi ele falando na sala. As igrejas evangélicas, elas têm um papel fundamental nas periferias de inclusão social. Você tinha na sala de aula, rapaz negro, gay e pentecostal. Um outro, que era um engenheiro financeiro que trabalhava na Faria Lima. Você tinha um professor, você tinha um jornalista, você tinha bancários. Todo mundo ali conseguiu chegar num clima de conversa. Nos levou à conclusão de que, cara, ele tá muito à frente do que a gente achava que ele estava.